O que a gente está vendo agora, Gustavo, até é legal falar com o pessoal, o movimento dos juízes regionais marcar em audiências presenciais. A gente vai chegar nas audiências, em algum momento, aqui nesse podcast, mas as audiências, primeiro, eram presenciais, e aí depois eles começaram a fazer, por causa da pandemia, tal da Tratazione Escrita, que seria o juiz sozinho, no gabinete dele, analisar a documentação que foi protocolada pelo advogado. Não era online, nem nada disso. Então hoje, e isso é bem de encontro o que você falou, os juízes já trabalhavam com isso há tanto tempo, eles já têm esse know-how, que eles não precisam mais do advogado ali, explicando a tese, explicando qual é o caso, o que é, o que não é. Eles já sabem. Agora, esses novos, não. Nós estamos pegando juízes que talvez nunca trabalharam com cidadania. Vai ser lá, vara de família, vara civil, mas nunca mexeram com cidadania. Então, eles estão marcando as audiências presenciais, até para poder, colocando bem entre aspas, aprender com os advogados, que já estão nesse mercado há muito tempo. Então, ouvir a ideia do advogado, ouvir a tese, pedir para que ele conte, explique e tudo mais, a ideia é que isso, devagarzinho, vá migrando e volte a ser tudo tratação escrita. Porque qual o problema que você está ocasionando, Gustavo? Você pega um advogado, porque esses advogados protocolam, sei lá, 200, 300, 400 processos por mês. E agora não só em Roma, em qualquer tribunal. Você pega um advogado que tem audiência no mesmo dia, em Milão e em Roma, presenciais, como é que ele se desloca? Não tem como, né? Então, ele é obrigado a ou contratar algum advogado parceiro lá, para representá-lo em um desses lugares, ou, entende? Ele pode pedir para o juiz, marcar que seja virtual, enfim. Então, está começando a gerar um transtorno também nesse sentido. Mas o que os advogados têm falado é isso. Está sendo gerado um transtorno, mas é esse início, para eles começarem a entender a matéria e conviverem com a matéria. É uma coisa nova, né? Então, assim, só para resumir, quem já entrou no protocolo em Roma, fique mais seguro, que aí o processo vai fluir tranquilamente. A gente fala, por experiência, de mais de mil protocolos que a gente tem, Roma é super seguro, né? A vantagem de quem vai começar nos tribunais regionais é que pode ser, não vamos trazer que vai, que são juízes novos, que pode ser que tenha problema, pode ser que não tenha. Mas a grande vantagem é que a gente está vendo um prazo acelerado que tinha em Roma, né? Então, são as duas vantagens. Quem já tem o protocolo lá em Roma, fica seguro. E quem está começando agora, provavelmente, vai tirar a cidadania em menos tempo de quem provavelmente entrou em 2020, no meio da pandemia, em 2021. Ah, você tem uma noção, exemplo, claro. Hoje nós tivemos duas audiências, que eu lembro assim, marcadas. Uma em Roma, de alguém que entrou naquela correria de antecipar o protocolo antes da mudança, e uma de alguém que entrou depois no tribunal de Veneza normal. Esse que entrou em Roma, a audiência é marcada para 2024, julho de 2024, salvo engano, julho de 2024. Essa de Veneza, março do ano que vem. Nossa, em outubro, quer dizer, cinco meses. Então, de fato, essa questão do tempo está dando uma diferença fundamental, assim. Está sendo bem interessante.